Música Demonstramos por documentos, perícias e testemunhas os graves crimes que foram cometidos. Somente não produziu o Ministério Público, eminentes ministros, a prova impossível, sempre postulada pela defesa em crimes como aqueles tratados nestes autos, em crimes que, como os vimos, em muitas situações, se passavam entre quatro paredes, mas não entre quatro paredes comuns, mas entre quatro paredes de um palácio presidencial. Toda, absolutamente toda a prova possível, transbordantemente suficiente para a condenação dos réus, foi produzida. Jamais um delírio foi tão solidamente, tão concretamente, tão materialmente documentado, e provado.